Enquanto eu vou espalhando, eu já vou dando batidinhas, que é pra quê? Pra essa massa do nosso doce ir até o final da nossa forma, né? Porque se você não cuidar na hora de colocar, aí ele não vai até o fundo da forma, aí não vai porcionar corretamente. Então, eu sempre faço assim, ó, eu vou colocando e aí depois a gente volta a ajeitar com a espátula, né? Como eu já mostrei em outros vídeos, mas a primeira parte que eu vou espalhando, ó... Aqui eu tô fazendo devagarinho pra mostrar pra vocês, mas geralmente vai rapidão, né? Mas também não adianta ter tanta pressa assim, a placa já veio pra ajudar a gente pra poupar nosso tempo, né? Mas tem que fazer direitinho, senão não dá mesmo. Então, você coloca ela quente, porque se ela já estiver fria, não vai entrar nos buraquinhos, tá? Então, você termina de fazer a massa e já vem espalhando na placa. É na hora que sai do fodão lá, não deixa esfriar, não. Né? Cuida pra não se queimar, mas não deixa esfriar, porque tem que tá molinho pra entrar nos buraquinhos, tá vendo? Aí, depois a gente vem espalhando. Eu começo espalhando com essa própria colher que eu mexi e depois eu venho com a espatulhinha só pra ajeitar até o finalzinho. Como você já espalhou até no fundo, vai ajeitando a parte de cima e fazendo mais algumas, né? Com o restante aqui, ó. A minha placa é de 13 gramas. Tem vários tamanhos pra você escolher, eu comprei no Mercado Livre, tem vários sites que vendem, então, você escolhe o de sua preferência. Tamanho é a mesma coisa, tem vários tamanhos, você que define que tamanho você vai comprar, não é eu que defino qual que é o ideal, tá, gente? Então, você que sabe aí, né? E também tem de 50 furos e mais de 100 furos, né? São os dois tamanhos que eu já vi. Eu acho que vale mais a pena comprar logo a de cento e poucos furos, ó, porque mesmo quando eu faço só uma medida, eu uso essa. Agora, a de 50 furos, se eu fizer duas medidas, já não dá que chega, né? E aí, eu vou ajeitando, tá vendo? É fácil, mas, claro, você tem que fazer todos os detalhezinhos, senão não vai dar certo, né? Usa equipamentos bem pra auxiliar, mas a gente tem que continuar batalhando, trabalhando, né? Tem jeito, não. Eu vou preencher mais um, daí já deu, né? Tiro o excessinho aqui. E aí, eu coloco um plastiquinho por cima, até ele esfriar. Na geladeira, uma hora já é o suficiente. Fora da geladeira, duas, três horinhas. Ficou bem friozinho, né? Que endureceu a massa. Já pode soltar. No próximo vídeo, eu já trago pra vocês também como que eu solto ela daqui. Eu solto com a mão mesmo, super fácil, mas vem também um negocinho que vem junto aqui. Mas, a gente vai se adaptando, né? Cada um de um jeitinho. Então, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês como que eu tiro daqui. Não esquece já de seguir pra não perder a diquinha. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!